É simples? É fácil? Você está disposto? Ótimo? Não está disposto? Então não reclama! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 3 de janeiro de 2019 E vocês? Como vocês estão? Você já sabe se vai conseguir fazer o teste esse ano ainda? Não? Bom, eu estou aqui num parque hoje e resolvi gravar esse vídeo para vocês Muita gente me mandou muito e-mail Muitas pessoas me mandaram diversos e-mails me perguntando Ai, como que eu faço para estudar? Qual o caminho mais fácil? O que eu preciso fazer? Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês Gente, o negócio é o seguinte Se vocês têm esse objetivo de fazer o teste ainda esse ano Vocês precisam rever alguns conceitos E traçar algumas metas Ai, mas como assim? Pronto, eu não estou entendendo Eu tenho percebido que muitas pessoas, diversas pessoas A maioria dos problemas hoje, atualmente É a falta de segurança que as pessoas têm E também os obstáculos que as pessoas colocam em seus próprios caminhos Então, se você realmente quer alcançar o seu objetivo Vamos traçar algumas metas Lembrando que objetivo é aquilo que eu quero ter E metas é a definição de como eu faço para alcançar o meu objetivo Você está disposto a trabalhar o dia inteiro Chegar em casa, dar atenção para os seus filhos Dar atenção para o seu marido Atenção para a sua família E ainda colocar eles para dormir E depois pegar o seu fone de ouvido E ficar estudando Uns 30, 40 minutos Todos os dias, todas as noites Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a recusar o convite da sua mãe Da sua avó Quando ela pede para você Ai, vamos ali no shopping comigo Vamos passear ali no shopping no final de semana Você está disposto a abrir mão disso Dizer não para elas Para ficar estudando em casa Se a sua resposta foi sim Parabéns Você está disposto a pagar o preço E eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo Mas se a sua resposta foi não Então não reclama Ai, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo desse jeito Ai, entra ano, sai ano E nada acontece na minha vida Entra ano, sai ano E nada demais acontece Eu não consigo alcançar o meu objetivo Nada dá certo É claro que não dá certo Você não está disposto a pagar o preço Você não está disposto a abrir mão de certas coisas Porque, gente Eu vou falar para vocês Não é fácil Quem disse para você que seria fácil Mentiu para você Nada é fácil nessa vida Nunca foi E nunca vai ser E para você alcançar o seu objetivo Só depende de você Porque ele é seu Então só depende de você correr atrás do seu objetivo Só depende de você para sacrificar Tá? Então vai aí algumas dicas para vocês Para você conseguir alcançar o seu objetivo Tenha foco Seja determinado Seja positivo Não fique atraindo coisas ruins Coisas negativas Seja positivo Busque mais conhecimento Seja confiante E claro Esteja preparado para o pior Esteja preparado para os sacrifícios Porque a gente tem que abrir mão de certas coisas Para conseguir alcançar o nosso objetivo E como eu já falei Só depende de você Não depende de mim Outra coisa Existe uma passagem Na Bíblia Que diz assim Esforça-te E tem bom ânimo E eu te ajudarei Olha só que linda essa mensagem Por que ele disse Esforça-te Porque depende de você Você precisa se esforçar Você precisa correr atrás Das coisas Você precisa fazer a sua parte E ele disse Tem bom ânimo Por que ele disse Tem bom ânimo Porque ele sabia Que o desânimo iria chegar Ele sabia que não é fácil Ele sempre soube Que existiriam pessoas negativas Na sua vida Que falariam coisas Para te desanimar Que apareceriam na sua vida Para te desanimar Para falar que você não vai conseguir Então ele já disse Tem bom ânimo E depois de tudo Ele disse E eu te ajudarei Por que ele disse isso? Ele disse Esforça-te Tem bom ânimo E eu te ajudarei Por que ele disse isso? Deixa eu sentar aqui Ele disse isso Para você refletir Para você pensar Ele poderia muito bem Ter falado Eu te ajudarei Esforça-te E tem bom ânimo Mas não foi isso Que ele quis dizer Ele disse primeiro Para você se esforçar Para você fazer a sua parte Depois ele disse Para você ter bom ânimo E por último Ele disse Eu te ajudarei Lindo, né? É só a gente pensar um pouco Momento de reflexão Então faça a sua parte Que eu tenho certeza Que no tempo certo Ele fará dele Acorda menina Beijo Tchau